Tchoc, 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 tchoc vai jogo, vai jogo, vai jogo, vai jogo, vai joga, e time joga pistola então joga o B2 repola, 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 repola no Tockei toquei ta solteiro Joga as duas mãos pro lado Toque, toque tá solteiro, joga as duas do porrado Antes só do que mal acompanhado 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 O DJ TK é o cara sem limite É o cara sem limite É o cara sem limite DJ Rafinha né? Isso eu conheço Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Então joga pistola, então jogo BO Vai joga, vai joga, joga Então joga pistola, então jogo BO Então joga pistola, então jogo BO Rebola, 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 rebola no pau caralho Rebola no pau caralho, rebola, rebola no pau caralho Dóquem toquem tá solteiro, joga as duas mãos pro amo Antes só do que mal acompanhado O DJ TK é o cara sem limite É o cara sem limite É o cara sem limite DJ Rafinha, né? Eu só conheço Eu só conheço